Perguntar da Steam, esses tempos atrás a Steam estava reformulando, porque tinha um valor, aqui vamos falar para o Brasil, tinha um valor de dólar para o Brasil, regionalizado pela Steam, era 3.4, alguma coisa, não sei, o valor do dólar lá, e aí, recentemente, a Activision, por exemplo, deu um boom de deixar o valor lá em cima, e o New World também, o New World hoje, se você for pegar o jogo e a expansão, é 350 pau, né? Ou seja, o valor cheio do dólar, só que a própria Amazon falou assim, a gente não tem como deixar o valor regional da nossa moeda aqui, porque a gente paga ainda a taxa da Steam no valor cheio, entendeu? Então, tipo assim, o que que pega? É a empresa realmente que ela pode ou mandar ou desmandar no valor que ela quer, ou a própria Steam, para a gente desmistificar isso de uma vez, ou a própria Steam que comanda o valor que chega aqui para nós no Brasil? Porque você, por exemplo, o Tales of Shadowland vai para a Steam, né? Vai para a Steam para a distribuição, né? Sim, aí você acha que isso, vai ser BR, beleza, o valor vai ser regional já, mas, quer dizer, vai ser free, né, o jogo, então, tipo, o valor que tiver alguma coisa de venda dentro da Steam, digamos, mas você acha que isso influencia, é a Steam ou é a empresa que tem que ajustar? Que influencia que a gente está num país de merda, né, cara? É porque o problema daqui é o Brasil, cara, porque, por exemplo, o Brasil não tem acordo de cooperação tributária, então, o que que acontece? A Steam retém 30% do faturamento, obrigatoriamente, porque ela não sabe se o Brasil vai cobrar dela. É uma zona tributária você ter uma empresa aqui no Brasil. Você paga mais de contador do que efetivamente de pessoas para poder fazer o negócio rodar, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem um problema que a gente nunca sabe se o imposto está certo, a gente nunca sabe se o imposto amanhã vai mudar, né? Eu lembro que na época do Vigia, cara, a gente tinha discussões quase de seis em seis meses com relações tributárias, tinha hora que a gente não precisava pagar imposto, aí depois mudaram, aí vai aumentando, 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 até que chega uma hora que você prefere abrir uma offshore e fazer a operação fora do Brasil, porque isso aqui é uma loucura. Isso aqui é uma loucura, né? Então, assim, por padrão, a Steam retém 30% do faturamento por questões tributárias, que aí envolve tanto a parte de lucro deles, quanto os impostos que eles vão ter que pagar por causa dos guetos de pagamento brasileiros, né? E aí eu não sei efetivamente se isso internamente é isso mesmo ou não. Mas a gente vê esse mesmo comportamento não só na Steam, tá? Vocês vão acompanhar que tem o mesmo comportamento que tem na Apple Store, no Google Play, na Sony, na Microsoft Store. Então, se você pegar todas as formas de distribuição que a gente está falando aqui, de console, celular e PC, né? Todas elas é 30% a comissão. Então, provavelmente deve ser um problema do Brasil mesmo, não é um problema da Steam. Então, a gente teve a reação do público quanto a isso, porque falava assim, ah, o pessoal está comprando muito lá na Argentina, porque lá era mais barato, né? O dólar lá, não sei o quê. E a Steam viu isso e, pum, cortou. Mas a gente nunca tem resposta. Eu pesquisei uma vez e nunca mais encontrei esse lance da porcentagem da Steam aí. Até uma época, a Adriana Aline tinha feito uma postagem, mas é de anos atrás. Mas essa nova que saiu no começo do ano agora, não. Tanto que teve a mudança do valor. E eu sempre falei pro pessoal, galera, a moeda nossa não é ideal, né, cara? A nossa moeda não se compara, não tem como. Porque se o jogo lá no site está 30 dólares, aqui se você converter vai sair o valor cheio. E aí não tem almoço gratuito, vamos dizer, né? Então, acho que o pessoal tem que tirar um pouco esse lance do regionalizar, de, ah, tem que ficar gratuito porque nós somos brasileiros, sabe? Não tem como, cara. É que nem você falou, tem tributo, tem taxa, tem imposto, tem blá blá blá, tem um monte de coisa, e ainda mais no Brasil, né? Então, acho que é um negócio que o pessoal tem que começar a tirar isso da mente. Pra quem tá querendo entrar no mercado de games, imagina o seguinte, você começa o desenvolvimento do jogo já perdendo 50% da receita que você vai fazer com ele. Porque entre taxa da Steam, imposto e coisas eventuais que você tem que pagar de royalty, já vai 50% da receita. Então, te dou um exemplo, ó, só uma aí, vai fazer a conta, né? Na média aí de uma empresa de lucro presumido aqui no Brasil, você vai pagar de 6% a 18%, dependendo da receita. Passou de 180 mil de receita, vai pra 18,5%, se não me engano, né? E aí se você for sacar isso daí ainda como pró-labora, você ainda paga 27,5% de imposto de renda. Aí vai 30% da taxa de Steam, 5% de royalties da Endine e tudo mais. Então, você tem um custo que é fixo ali de funcionário, de compra de asset e tudo mais. E você já, já, e não importa se é PC ou se é console, independente de qual caminho que você vai seguir, você vai pagar a mesma coisa. Porque se você vai lançar o jogo pra PC, você tá na mão da Steam, ou você vai ter que fazer o teu launcher próprio. Aí você tem o pós e contra de você fazer isso, né? Tipo, o Alba começou com o launcher próprio, depois botou na Steam. Por quê? Porque você consegue tirar esses 30% de taxa. Você tira os 30% da taxa da Steam, só que em contrapartida você tem os custos de distribuição. Você imagina, você tem uma build lá de 20 gigas pra você liberar pra um milhão de pessoas. Você vai ter um custo de data center, de CDN e tudo mais, né? A Steam, ela não cobra o download, mas ela cobra um percentual em cima das receitas que vier do jogo, né? Enfim, tem uma série de coisas que vai acumulando, né? Por exemplo, a Epic Games, ela só cobra a partir do momento que você faz um milhão de receita. E é 5% de royalties. A Unity, um dos motivos que causou todo o problema com a Unity, foi porque o CEO, né? O maravilhoso CEO da EA Games, inventou a modalidade nova de cobrar por instalação, que é a coisa mais absurda do planeta, né? E, assim, confia que a gente sabe como é que a gente vai cobrar isso daí. Se o cara piratear, a gente vai cobrar. Se o cara desinstalou, instalou de novo, a gente vai cobrar. Fica um negócio absurdamente inviável, tá? Esse modelo que a Unity está querendo implementar, nem sei se implementou, enfim. Mas foi um dos motivos que... Não pelo valor em si, né? Mas pela quebra de confiança contratual. Porque quando você baixa uma engine e começa a utilizar, você assina um termo de uso, que é um contrato. A partir do momento que a empresa que administra a engine simplesmente fala assim, ó, vou mudar isso aqui e caguei. Se você está há cinco anos mexendo com um projeto, daqui pra frente vai ser do jeito que eu estou falando aqui e se vira pra se adaptar à nossa nova realidade aí porque é a gente que manda e foda-se. Então, assim, é complicado. Eu acho que isso é uma quebra de confiança absurda que a empresa que administra a Unity acabou causando no mercado. Muitos estúdios no mundo inteiro migraram pra Godot ou pra Unreal Engine ou pra outra engine qualquer por causa da quebra de confiança que aconteceu nesse período. É complicado, né? Porque tem tanta coisa por trás que nós, como jogadores aqui, muita gente não entende desenvolvimento, né? E tanto que eu falo pro pessoal direto, rapaziada. Já fiz entrevista com o Diego Beltrán. Já falei com tal pessoa. Já vi desenvolvedor. Porque o pessoal fica só naquele mundinho do que a empresa fala, só no Discord ou alguma coisa desse tipo, né? Às vezes você vai lá no LinkedIn, por exemplo, a empresa falou lá que está contratando alguém. Só que ele fala assim, pô, contratando? Não sei o que, eu não vi nada. Mas tem lá no LinkedIn. Tem lá no anúncio que eles fazem ali, sai uma nota, sai uma nota lá na Alemanha falando sobre o jogo, né? Que nem saía muito em outros MMOs. Então, tipo assim, é questão de pesquisar sobre como que está o mercado hoje, né? Considerando a nossa moeda, como o André falou, realmente. Ô André, você tem alguma coisa pra falar que a gente não perguntou pra você que você acha que é bem viável colocar na mente tanto do jogador quanto de um novo desenvolvedor de jogos também, tá? Pode falar, fica à vontade. Cara, assim, em termos do Tales, tá? A forma como a gente está desenvolvendo o Tales com a comunidade, fazendo testes, nem sempre é muito bem interpretada. A galera acha que a gente vai soltar uma versão que já está pronta e tal. Então, assim, galera, a gente está refazendo o jogo praticamente, né? Essa build tem seis meses, as próximas builds não vão estar perfeitas, mas a empresa quer que vocês acompanhem esse desenvolvimento até a versão que vai ser de um release lá daqui a dois anos, três anos e tudo mais. E aí, cara, a comunidade precisa começar a entender o que é uma versão beta, o que é uma versão alpha e tudo mais, e não achar que o jogo já está perfeito e lindo, maravilhoso e tudo mais. E a gente tenta ter a comunicação mais próxima possível da comunidade de estar respondendo as dúvidas e daí tenha paciência, porque uma hora ou outra a sua feature que você quer vai ser discutida, vai ser implementada eventualmente e tudo mais para o jogo ir sendo construído, né? É um jogo que é para durar muito tempo, não é um jogo para simplesmente lançou e acabou, né? É um MMORPG. A gente quer que o TOS dure muito tempo, né? Dure aí, quem sabe, igual World of Warcraft, né? Se a gente quer ter um jogo duradouro, né? E, obviamente, é um trabalho difícil, longo, que demanda muito tempo, muito esforço para ficar bom. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, galera, não ache que porque o gráfico está bonito, que o jogo está extremamente pesado, né? Baixa, testa, né? É um jogo free to play, então você não precisa pagar para poder baixar e testar ele quando ele estiver disponível, né? Eu acho que isso é uma preocupação que eu tenho, né? De muita gente falando Ah, porque vai estar pesado, porque o jogo está com um gráfico muito bonito. Não, cara, testa antes de falar, né? Vai lá, baixa, testa, joga, né? E, cara, participa lá do nosso Discord, né? Dando sugestão e testando as versões de teste e tudo mais, né? Os links aí da nossa comunidade estão aí. Ou acessa lá usmigames.com.br e acessa o nosso Discord. A gente tem vários community managers lá que vão estar respondendo as dúvidas eventuais que vocês tenham e tudo mais. E vocês ficam atualizados, né? Toda vez que tiver um teste, a gente chama lá no Global e bota a galera para testar. E é teste. Às vezes é uma build que a gente vai ficar um dia no ar só, entendeu? Vai ficar algumas horas no ar. Enfim, é para testar alguma coisa. E é super importante. É, e também tem feedback, né, rapaziada? Joga e dá o feedback. Ó, isso aqui é legal. Isso aqui tem melhorar. Ó, achei um bug aqui. Porque muitas vezes o pessoal vai pelo rame-rame, como se diz, e esquece do essencial, que é você dar um feedback para a empresa, né? Ó, o professor Kairos, ele falou... Ou Kairos, deve ser assim. Qual a sua opinião sobre apoio governamental no desenvolvimento e o que acha sobre A-Sleep, que foi lançado agora, 9 de maio, e tem o Black Hole Games, que é um estúdio brasileiro? Cara, assim, eu não acompanho muito esses títulos que têm incentivo governamental. Eu não sei também quais são os critérios que precisa ter no jogo para poder ter algum tipo de incentivo e tudo mais. Assim, eu não consigo fazer uma avaliação muito bem se é positivo ou negativo, tá? Eu acho que cada um vai seguir por um caminho diferente para ter o resultado ali. Eu acho que é muito mais o que o título vai apresentar individualmente, né, cara? Porque, não sei, se o produto for ruim, para mim, pouco importa se ele foi tirado do bolso ou se foi pago pelo governo. Eu não consigo fazer uma análise muito clara com relação a isso, não, honestamente, tá? Mas eu acho que todo mundo tem que tentar, de alguma forma, a gente incentivar esse mercado aqui no Brasil, porque ele não existe, tá? Vamos ser sinceros, esse negócio de indústria brasileira de games, isso não existe, cara. A gente tem meia dúzia de estúdio aqui, tá? Muito poucos que realmente têm qualidade, que você fala, caraca, que trabalho primoroso, tá? Nem dentro dos grandes você vai falar assim, caraca, que trabalho foda. Muito difícil, tá? Então, assim, a gente não tem um mercado, uma indústria de games, né? A gente tem um pequeno mercadinho se formando, mais ou menos, timidamente ali, com alguns malucos que estão inventando moda de querer desenvolver jogos, só que a gente está negligenciando que esse é o segundo maior mercado do mundo, né? O mercado de jogos, desde a época lá que eu ia fazer faculdade de jogos, era o segundo maior mercado do mundo, né? Ganha de mercado de cinema, ganha de mercado de entretenimento no geral. E aí o Brasil não participa de quase nada disso. É basicamente isso. Por que que é assim? Não sei, tá? Pode ser que não tenha incentivo e tal, mas eu vejo também que tem muito pouca vontade das pessoas no geral, né? As pessoas querem fazer produtinho índio, pequenininho e tudo mais. Eu vou te fazer uma pergunta que já gerou emprego já, aqui pelo podcast também, que eu tinha feito podcast com o Revandal. E gerou um emprego aqui, o cara trabalha na parte de desenvolvimento lá deles hoje. Hoje, a Use Me Games está contratando, porque você tinha falado que, que nem você fala, o mercado não é grande, aqui dentro não tem muita gente trabalhando, não sei o que. Hoje, vocês, há necessidade hoje, ou talvez daqui a um ano, dois anos, talvez haverá necessidade de contratar mais pessoas para a equipe? Possivelmente sim. Hoje não. Hoje a gente, eu não quero aumentar muito a equipe, tá? A minha experiência aí, das últimas empresas que eu trabalhei, empresa grande, inchada, com muita gente, torna o processo mais burocrático e ineficiente. Se não tiver uma boa gestão, e é muito difícil você gerenciar muita gente, você começa a ter um custo e uma burocracia interna muito grande para tomar a decisão. Eu não acho que esse é o momento de expandir muito mais do que a gente já tem. Pontualmente, a gente tem, quando tem necessidade de contratar um 3D, uma consultoria, eu prefiro muito mais hoje trabalhar com freelancer de consultoria do que ter... Primeiro que eu não gosto do sistema de CLT brasileiro, então a gente evita ao máximo, né? Então, eventualmente, caso a gente precise de contratar alguém, a gente sempre tenta ir pelo caminho de contratar um freelancer. E outro detalhe, né? É difícil da gente conseguir encontrar profissional bom. Eu não estou falando que não tenha, tá? Provavelmente deve ter muita gente boa de todas as áreas que precisa para fazer um game, na parte de modelagem, texturização, animação e tal. Mas é difícil você encontrar esse cara aqui no Brasil, porque normalmente ele não está mais aqui. Ou ele está trabalhando para uma empresa gringa, ou ele está fazendo o asset para botar na marketplace, entendeu? E até mesmo esses caras, eles não querem trabalhar fixo para lugar nenhum. Por quê? Porque ele ganha muito mais dinheiro vendendo o asset na marketplace do que trabalhando para uma empresa. O cara não precisa ter horário de trabalho, não precisa ter nada, entendeu? Ganha em dólar. Ganha em dólar. Ganha em dólar, pô. Você ganha em dólar, você já está cinco vezes na frente, entendeu? O cara que ganha dois mil dólares, o cara errei aqui no Brasil. Entendeu? É verdade. É bem isso mesmo. Eu lembro que eu... Tem algumas perguntas do Barista ali, se você quiser ler depois. Eu acho que hoje em dia, na parte de game, eu cheguei a fazer curso de desenvolvimento de game. É um negócio que você entra para fazer. É um outro universo, sabe? E aí a gente teve até vários conversos com pessoas que trabalham em grandes empresas, como o Ubisoft e tal, que eram ali pessoas em volta do professor que a gente tinha, né? E os caras falavam como funciona o mercado, falavam do Brasil bastante, falavam que o Brasil, nessa parte não tem aquele impulsionamento, sabe? Aquela coisa. Então, tipo, aí muitos recebem propostas muito boas, até, para ir para fora, né? Então, assim, e eles gostam de ver, às vezes, estúdio pequeno, começar um trabalho excelente, né? Começar, assim, porque ele falou, ó, eu trabalho em uma empresa grande, mas aqui a gente recebe muita pressão. Então, a gente é pressionado demais e, às vezes, muitas pessoas que estão aqui acabam saindo, né? É como você falou, acabam criando assets, vendendo lá no próprio Motograph, na Unreal. Então, acho que o mercado brasileiro realmente tem bons profissionais, né? Mas, infelizmente, a nossa moeda já não é tão boa, né? E a falta do incentivo também fica a desejar para caramba. E é onde a gente sempre fala, sempre agradeço, sempre, essa galera, que é vocês, da Osmi Games, o pessoal do Profane, né? Que sempre estão ali tentando fazer algo, em pró, né? Mostrar que o Brasil também tem poder ali, né? Sabe desenvolver jogos. Então, é isso, pô, isso é fantástico, assim, a gente vê no mercado brasileiro, que falta, infelizmente, falta. Mas, estamos aí, né? Eu estou vendo um movimento natural que está acontecendo, que é o seguinte, você tem um grupo de pessoas que são muito boas, que foram para essas grandes empresas de desenvolvimento de jogos, mas elas também estão ficando cansadas de ganhar, ah, eu ganho dólar, eu estou numa grande empresa, mas aí eu trabalho seis anos num projeto que vai ser flopado por causa das decisões imbecis que a empresa toma. Então, se não me engano, o pessoal do Ashes of Create foi isso, os caras trabalhavam em grandes estúdios, saíram, montaram a Intrepid, a Intrepid, eu acho que é o nome do estúdio que faz a... Isso, isso. O Ashes. Por quê? Porque eles falaram assim, cara, a gente trabalhava no mercado, só decisão burra, projeto flopado, vamos montar o nosso. E aí, os caras estavam com grana, porque trabalhavam em empresa ganhando em dólar, então, só que montaram a empresa deles e estão fazendo o título que eles acham que é o título que vai dar certo. E eu acredito que nos próximos anos vai acontecer de muito projeto nascer assim e dar muito certo, porque o mercado está carente de bons jogos. A gente tem que parar de ver jogo como um produto para sugar dinheiro o máximo. Eu sempre brinco assim, cara, eu não gosto de joguinho que vai vender diamante para sugar dinheiro de criança. então eu faço jogo de verdade. Jamais você vai ver um título dentro da Usmi Games só para ser mais um jogo da Store. Não, cara, eu quero fazer jogos de qualidades, com gameplay boa, com visual bacana e tal, mostrando de fato que a gente consegue fazer coisa boa, coisa de qualidade. É um potencial, o Brasil tem potencial para vários sentidos que lá fora pede, busca. Tanto que tem gente que vem buscar aqui dentro, como você falou. Me dá um nervoso olhar para o mercado brasileiro, você vê assim, é só joguinho pixel art, é só joguinho de celular, jogo de índio. Porra, vai começar a fazer um produto de verdade, cara, entendeu? Junta uma galera na comunidade, começa a fazer, faz um negócio profissional, começa a querer chegar nesse nível de um negócio profissional e não só ficar fazendo projetinho para tentar ganhar uma grana na Steam. Esse que é aquela mentalidade que tem que mudar um pouco do brasileiro, dinheiro a curto prazo fazendo projetinho e tal, jogo casualzinho que você vai colocar a um real lá na Google Play, pô, tenta fazer um produto bacana, eu sei que é difícil, você tem que ser empreendedor, entender de uma porrada de coisa, falar de imposto, a maioria dos desenvolvedores índios de jogos não sabe que tem que pagar imposto, qual é a taxa da Steam, nunca abriram uma empresa na vida, então então é difícil, realmente é uma quantidade de informações muito grande que você precisa ter para conseguir fazer uma coisa, uma empresa principalmente no Brasil, né, cara? Eu tenho quatro questões aqui que o Biosho mandou para mim, para nós, e praticamente são coisas do jogo, tá? Então eu vou tentar resumir aqui para você, ele fala assim, Craft e Lifeskill, será relevante itens somente via Craft ou itens do Craft no mesmo nível dos itens de Dungeons e Raid? Aí eu vou te fazer as outras depois. Cara, então, isso é uma parada que realmente não está definida, mas eu gosto de pensar na ideia do seguinte, que de certa forma, o Craft, ele complemente a parte de dropping, né? Eu gosto muito da mecânica do Última, que você, por exemplo, no Última, você não tinha itens raros que eram dropados, você tinha uma base de item que você podia dropar muito boa, e aí no Craft você ia melhorando aquele item com minérios diferentes e tudo mais, né? Eu acho que isso abre uma possibilidade de internização muito bacana, assim, né? Mas, obviamente, que eu não tenho uma definição muito clara para isso hoje, tá? Até porque a gente ainda está fazendo a mecânica básica do jogo funcionar, né? Então, assim, a parte de endgame, a gente vai começar a pensar mais para frente ali, eu acho que tem muito chão ainda, mas óbvio, cara, todo mundo ali da USM é jogador, joga outros jogos e a gente vai tentar chegar num consenso tanto interno quanto com a comunidade da melhor do melhor equilíbrio possível, né? Para não ficar um item que você dá uma hit kill em alguém, coisas do tipo assim, muito menos que seja Pay to Win ou que você vai pegar um cristal que vai fazer o negócio ficar absurdo, né? Eu acho que é um equilíbrio mesmo para PVP, para você conseguir ter uma gameplay bacana. Mas é uma coisa mais para frente, né? Ele falou sobre casa, existe algo maior, as estações de craft dentro da casa, é instanciado, não é? Se vocês já pensaram nisso. Ele também falou que sobre montarias terão skills, que nem o Alba, por exemplo, né? O Alba tem as skills lá das montarias. Montaria, você vai poder domar e comprar as montarias e vai ter skins. Eu penso numa parada seguinte, por exemplo, você mexe com um cavalo, se você tiver skin de cavalo, você vai poder equipar em qualquer cavalo. Skills, se tem skill de ataque, de batalha, montaria de batalha. Ah, não. Nesse primeiro momento, não. Vai ser montaria só para mobilidade mesmo, tá? Sistema de housing, cara, a gente está fazendo um sistema parecido com o do Power, do Arc, que é aquele modelo de casa que você vai poder construir, fazer a casa do jeito que você quiser, né? Obviamente que a gente vai precisar limitar um pouco o termo de onde você vai poder fazer isso, Se não vira, né? Aquele jogo que tem casa em tudo que é canta e tudo mais, vira uma bagunça, né? Então, assim, eu estou pensando na parte, eu não sei se vocês lembram do último, você comprava o contrato da casa, né? Com o terreninho, o tamanho do terreno, colocava aquele terreno no local, aí naquela área ali que você tem do terreno, você fazia a casa do jeito que você quiser. Eu penso numa num modelo mais ou menos parecido com isso. Você lembra que o Albion era assim no Alpha, né? O Albion tinha isso, aí eles tiraram. Não, no Alpha era... Aí eles tiraram porque... Eu acho que não pegava essa época não. Na minha época já era ilha. Você comprava o jogo, era o lendário, eu acho que era lendário, não lembro o nome. Aí você ganhava já um terreno ali já. Aí hoje é ilha, né? Hoje eles transformaram em ilha, por isso que não tem as casas mais no meio do mapa. Mas antigamente era pra ser tipo o Arcade. só que acho que eles não iam conseguir por conta do servidor também. Da performance. É porque o Albion é feito em Unity, né, cara? Tudo na Unity é mais difícil. É impressionante, assim. Ah, se na Unity é difícil imagina na Lambiard da Amazon. Pelo amor de Deus, né? Não, aí é... Eu nem cheguei a ousar abrir isso daí algum dia, tá ligado? Virou... Como é que fala? Virou azote? Azote já. Ah, mas o Star Citizen é um puta jogo sendo desenvolvido nessa engine aí da Amazon, né? Vamos ver como vai sair esse jogo de milhões de reais. É porque na verdade é... Ela é uma... Ela é uma engine de código aberto, né? Aham. Então, tipo assim, a pessoa que pega ela trabalha em cima daquilo, entendeu? E eu acho que a Amazon não tinha... Não, mas a Unity... A Unity Unreal também é código aberto. Você pode pegar lá e pedir autorização. Por exemplo, eu tenho os códigos fonte inteiro da Unreal no meu computador, tá ligado? É... Mas acho que ela quis fazer algo próprio, sei lá. Não... Pelo menos uma vez que eu vi, eles falaram que... Ah, que a gente queria criar algo... Pegar uma coisa que já estava sem usar. É, ele... O da Amazon era a Crytek com alguma coisa, com a Engine. Isso. Com a Engine. Alguma coisa assim. É. Cara, assim... É porque... Vamos ser racional, né? Pra gente, por exemplo, perder 5% pra Epic Games por utilizar a Unreal Engine, faz sentido. Talvez, pra uma empresa dessa, 5% seja bilhões de dólares e tal, e os caras acham que vale mais a pena. É uma conta que você tem que fazer, né? Quanto você tá pagando de royalties pra ser... E quanto você vai gastar pra você contratar uma equipe boa de desenvolvimento? Né? Por mais conhecimento que você tenha e tudo mais. Então, é uma conta. Porque... Engines, no geral, elas são feitas pra atender demandas específicas. Era uma discussão que tinha com o pessoal da EA Games, por exemplo. Que a EA tava obrigando os desenvolvedores a utilizar a Frostbite, se não me engano, que é a engine do Battlefield. Só que a engine do Battlefield foi feita para o Battlefield. Né? Não pra fazer um jogo de corrida ou FIFA ou qualquer coisa do tipo. Então, o cara tem uma série de complicações internas, a documentação é ruim e tudo mais. Então, por que que não pode usar uma outra engine igual a Blizzard faz de usar a Unity no Hearthstone? Enfim, aí é uma decisão muito mais interna da empresa ali do que propriamente de ter qualidade. Porque, honestamente, hoje em dia, você vai ter uma pequena diferença de qualidade de uma pra outra. Você vai ter facilidades. A Unity tem facilidades em alguns aspectos. A Unreal tem qualidades em outras coisas. Pra você fazer um jogo mobile é muito mais fácil você fazer na Unity, por exemplo. Agora, pra você fazer um jogo que tem qualidade gráfica AAA, cara, não tem. Você tem que ir pra Unreal. E aí tem outras engines no meio do processo ali. Então, e é bom que tenha várias opções. Porque aí você vai escolher a opção que te atende melhor. Agora, no final, honestamente falando, eu já estou na minha segunda engine. Antes eu trabalhava com a Unity e agora eu trabalho com a Unreal Engine 5. Pra mim, é uma questão do desenvolvedor. É muito mais o reflexo do desenvolvedor do que propriamente da engine. Porque se você é um desenvolvedor ruim, você vai fazer porcaria na Unity ou na Unreal ou na Godot ou em qualquer outra engine. Agora, se você é um cara bom, você vai trabalhar bem em qualquer engine. até não ser mais mais puro, se você quiser, entendeu? Então, é muito mais do desenvolvedor, da equipe, né? Do que propriamente da engine. É o cara querer mesmo, né? Acontecer. Exatamente. Realmente. Porque é difícil você... Até eu procuro muita coisa, assim, que eu não tenho conhecimento profundo de Unreal, né? Então, eu estou seis meses mexendo com isso. Cara, eu tento procurar conteúdos mais aprofundados na internet, você não acha? Eu tive um papo com o pessoal da Epic há um tempo atrás e eu falei, cara, eu acho um absurdo que, tipo, se você quer um suporte profissional da Epic, os caras cobram 100 mil dólares pra você ter um suporte dos caras lá da Epic. Tá ligado? E aí? Aí eu tenho uma documentação ruim, a documentação da Epic é ruim, né? E aí eu tenho que ficar me virando pra procurar as coisas lá. E é assim a realidade. Tá ligado? Por sorte, eu sou um cara que é persistente pra cacete e vou lá e vou procurando até encontrar pra fazer as coisas que eu quero. Porque se dependesse da engine pra me ajudar, irmão, esquece. Tá? É verdade. É questão de buscar realmente. Você falou sobre o Tolkien e aí o Baiú te perguntou sobre a lore, né? Se você vai aprimorar isso, porque você acredita que curte bastante, talvez, história e tal. e aí ele falou sobre a lore ser grande, se tem sistemas de quests interligadas. Porque, por exemplo, hoje no álbum, como você jogou o álbum, você sabe que não tem quest lá. Tem uma lore por trás, né? Falando lá sobre Merlin, sobre a Morgana e tudo mais. Mas, de certa forma, não é uma sequência que a pessoa tem que seguir, uma obrigação, né? Como você vê isso pro Teres of Shadowland? Cara, essa não é a minha área definitivamente, tá? Essa é a parada que eu menos interajo pra ser muito sincero. A minha área é fazer o jogo funcionar. Toda parte de conteúdo, cara, não conte comigo porque eu não tenho a mínima paciência pra poder criar história e fazer NPC e fazer... O que eu vou fazer é o sistema de quest. Como que a galera vai fazer isso lá na frente? E se vai ser obrigatório? Não... Assim, como não tem level no TOS, né? Eu... Provavelmente não vai ser uma obrigatoriedade de você fazer. Mas vai... Aí a gente vai ver como é que vai ser as questões de loot. Porque isso tudo é muito delicado, né, cara? Você tem que ver que tipo de item que você vai dar, quando que você vai dar, né? Criar toda a progressão ali. A gente tem uma lore do TOS que tá sendo construída desde a época do primeiro Alpha, né? Com vários personagens e tudo mais. A gente nunca conseguiu colocar efetivamente esses personagens dentro do jogo, tá? Porque a gente não chegou a ter um endgame lá dentro do TOS, né? Na primeira versão. A gente começou... Acho que... E doi, tudo mais. Acho que... Oi? Voltou, voltou. Meu Discord, ele desplanetou sozinho. Pode continuar. A gente nunca conseguiu implementar efetivamente muita coisa do lore dentro das versões anteriores. Eu espero que, obviamente, a gente consiga ter implementação das histórias que a gente já tem. até porque o nome do jogo é Contos de Shadowland justamente porque a gente quer trazer tanto histórias que foram criadas, vividas ali pelos jogadores, né? E também uma base histórica que a gente criou internamente, né? Ao longo desse período. Porque a primeira vez que... A primeira coisa que eu queria dentro do TOS era pegar as histórias que eu tenho da época do Ultimo Online e trazer pra dentro do TOS. Saca? Teve muita história bacana. Eu lembro que eu tava conversando com o dono da Jambô, né? E ele jogou Ultimo Online e ele ficou me contando as histórias da época que ele jogava Ultima, do Navio Fantasma. Então, assim, são histórias fenomenais, cara, que hoje em dia a gente não vê muito mais acontecendo nos jogos, né? Você não vai falar assim, pô, tem uma puta história do New World lá que eu fiz uma aventura mais do mesmo ali, é coleta 50 frangos. É aquela crítica que o Beltran faz, né? O World of Warcraft. É tudo sempre a mesma coisa, não tem uma história da... Aí entra na crítica do Shiryu em relação a ter coisas pra guilda, né? Antigamente, a gente só de estar junto ali, trocando ideia e fazendo os conteúdos que tinha, já era uma história, cara. Entendeu? E aí se perdeu. Por exemplo, uma coisa que a gente tava comentando lá, o Osmond Gold tava fazendo uma live do Pax Day, né? Não sei se vocês estão acompanhando o Pax Day também, que é um MMORPG. Aí os caras liberaram pra eles poderem construir. Tem um sistema de housing muito maneiro lá e tal, que você pode construir em qualquer lugar, blá, blá, blá. Pô, os inscritos do Osmond Gold de construir um... Eu esqueço sempre o nome da... Acho que é Minas Tirity, que é aquela... Aquela cidade do Senhor dos Anéis que é na rocha, né? Cara, os caras fizeram... Assim, ficou muito foda. Ficou muito foda. Eu acho que tinham mil keys que eles liberaram. Os caras ficaram três dias lá fazendo o negócio e ficou uma parada muito doida. Então, assim, pô... Os caras criaram uma história ali em cima dentro da parada, cara. Com um sistema simples de housing. Saca? E eu acho que o TOS tem que ser construído em cima disso, saca? Em cima de coisas que a gente vai construindo no Alpha, no Beta. Porra, os caras fizeram uma puta construção maneira. Porra, eu até falei com os moleques do estúdio. Falei, cara, vamos liberar o sistema de housing e vamos deixar a galera fazer housing em qualquer lugar. Se os caras fizeram uma parada pica, a gente coloca dentro do jogo. Entendeu? A gente pega aquele castelo top que a Guilda fez, aquela... Aquela construção maluca lá. E, pô, a gente transforma numa dungeon, transforma num conteúdo interno do jogo. Tá ligado? E bota lá, ó, quem fez foi a Guilda Tau. Entendeu? Tipo, ter a história ali. Porque a história dos nodes do estes é interessante até certo ponto. Porque aí você tem a evolução dos nodes, tá no seu que lá. Só que não é nada construído efetivamente pela comunidade, né? Você tem modelos prontos que estão sendo construídos a partir das ações dos jogadores. Mas e aí? Deixa o cara construir a cidade, pô. Tem uns caras que são muito talentosos, cara. Às vezes você vai encontrar um maluco aí que vai ficar horas e horas e horas lá fazendo o modo criativo dentro do TOS que vai fazer uma puta cidade foda que a gente pode incorporar dentro do jogo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a comunidade ela pode participar de várias formas. Nossa, isso aí seria massa demais. Uma ideia que eu tenho também já há algum tempo é liberar pra comunidade poder criar NPCs, dar sugestões de quests, montar essas quests e a própria comunidade votar nessas quests, entendeu? Então, pô, às vezes o Lestat tem uma puta ideia de uma quest bacana. Ele vai lá, descreve pra comunidade, cria os NPCs dentro do editor de NPC. Se você pegar a nossa build, você vai ver que a parte de criação de personagem ela já tá muito evoluída. Você consegue customizar o personagem inteiro, botar, testar as armaduras lá nele e tudo mais. E aí a gente consegue fazer um editor de NPC pra liberar pra comunidade, pra galera começar a criar os NPCs, submeter pra gente e criar essas histórias. Isso é uma ideia que eu tenho. Eu vou pegar todas as ideias que eu ia mandar pra Amazon aqui e vou mandar pra você. Eles que se explodam. Porque eu acho isso fenomenal, cara. Eu acho isso muito legal e eu acho que isso aí constrói realmente e deixa de lado a quest chata e constrói algo realmente... Pô, você parar pra ver um lugar que alguém construiu e aquilo lá se tornou uma DG, se tornou uma taverna, sei lá, vai ter um poker lá dentro. Qualquer coisa que possa ser relacionada à pessoa se divertir ali, cara, eu acho que é muito louco isso. Muito bom mesmo. E tem um sentimento diferente, né? Você participou daquilo ali, né? Você tem um espaço que é... Querendo ou não, o Albion fez isso depois. Eles colocaram os totens lá, as estátuas de quando acabava a temporada, aquela guilda X ganhava aquela estátua lá. Em nome da guilda tem o brasão lá até hoje. Então você vai lá, tem a sala das estátuas, assim, ó. Então é uma história de cada guilda, né? Eu não sei se eles colocaram um sistema de colocar texto lá ou não, né? Mas eu chego lá e eu vejo que uma temporada eu participei junto com a June lá que eles pegaram sem território em cima da Money Guild, só que eu estava no meio da June, tá ligado? Mesmo que eu não fiquei com nenhum território, só que a gente participou daquilo. Aquilo foi legal, sabe, de fazer. Massacrar a maior guilda do servidor, sabe? Foi legal de participar. Só que daí depois eu fui embora também do jogo. Mas foi legal de ver que depois eles estão lá, marcado, né, como ganhador da temporada e tal. É um negócio simples, mas é interessante. Eu acho muito bacana isso. Eu acho que é isso que constrói o laço da comunidade com o jogo, tá ligado? E eu sempre falo com a galera do estúdio. Cara, eu quero criar um estúdio que a galera que está seguindo a gente curta o que a gente está fazendo, tá ligado? Então, assim, se a gente quer que a comunidade esteja presente, como é que eu consigo fazer isso de uma forma? Porque, pô, é muita gente, né? É 30 mil pessoas lá seguindo a gente. Como é que a gente consegue fazer isso? Pô, vamos fazer sistemas que a galera consiga participar de alguma forma criando NPC, criando, fazendo o level design ali das casas e tal, não sei o quê. E a própria comunidade mesmo, vote ali nas quest, nas linhas de quest, vote, pô, entendeu? Nas construções. Porque, cara, eu já tive experiências de estar com o GM ou com os próprios jogadores dentro do Ultima, por exemplo, do maluco ser um puta artista foda, cara. Entendeu? Eu lembro até hoje que a gente, eu e meu primo jogávamos num servidor de Ultima e tinha um maluco que jogava lá junto com a gente chamado Aragorn, cara. Lembro até hoje. Foi o primeiro servidor de Ultima que a gente jogou. E aí, quando eu abri um servidor de Ultima, eu coloquei ele como GM. Cara, o cara passava horas fazendo uma puta cidade pra fazer um evento e depois destruia tudo. Inclusive, se algum dia esse vídeo for chegar no Aragorn e manda mensagem pra gente que você é um puta level design, cara. E é um cara que meio que se perdeu, deve ter virado dentista, sei lá, e tinha um puta talento pra ser level design, por exemplo. Enfim, e eu acho que é isso, cara. A gente vai sempre tentar ter formas aí de estar mais perto da comunidade pra poder fazer o TOS um jogo melhor que a gente puder, cara. acho que é isso, apoiar a galera aí, apoiar mais no... Acho que o mercado brasileiro precisa bastante disso aí. E assim, pessoal, eu quero muito que vocês apoiem, sabe? Eu quero muito que vocês vão lá no Discord, acompanhem, e depois vocês vêm me perguntar como que tá, eu vou dar uma olhada, vou estar sempre de olho no jogo. Eu vou fazer um vídeo aí do... Se o Adriano me permitir, depois eu vou fazer um vídeo sobre o que ele tem lá hoje da Build. E aí eu levo no YouTube uns 10 minutinhos de vídeo pelo menos pra galera criar um laço sobre o jogo e verificar ali. Lógico, vai estar o podcast aberto pra todo mundo também, a gente vai estar no... Colocar no Spotify pra que você possa ouvir também, caso você queira aprender mais alguma coisa que o André falou sobre os bastidores, sobre desenvolvimento de jogos, a vida do André aí com esse mercado, tá? Então vai estar disponível pra todo mundo aí essa semana, eu já vou liberar pra vocês, tá? E do mais é isso. Então segue lá, acessa o site uzmegames.com.br, tá? Você tem à disposição lá todas as informações e também lá vai ter o Discord, tem as redes sociais, tem o site aí do André, andreferreira.com.br também, tem o canal do André também que às vezes ele faz alguma parte de divulgação de desenvolvimento do jogo ali, alguma coisa. E é isso. André, eu quero te agradecer demais, a gente teve uma rapidinha conversa ali, já agendamos já e deixar tudo certo e eu espero que seja um sucesso, cara, eu espero que a gente possa estar lá pra gente transmitir pra galera aí e realmente o jogo vai dar certo, tá? Pessoal da equipe também, se tiver aí assistindo a gente, parabéns pelo trabalho de vocês aí, espero que vocês explodam de tanta alegria quando o jogo sair e for um sucesso, tá? Espero que vocês estejam aí num estouro total esse jogo, beleza? Quero agradecer a vocês em nome da equipe aqui, pelo convite, né, e mandar um abraço aí pra todo mundo que tá no chat aí vendo e quem se vê no futuro e galera, qualquer dúvida que vocês tiverem e sobre desenvolvimento, sobre como é que tá o andamento do TOS, cara, segue a gente lá no Discord, tá? Lá no Discord a gente tem a galera da equipe todo dia tá lá no Discord, cara, todo mundo da USM todo dia tá lá no Discord, então, se eu fizer uma pergunta, com certeza alguém da equipe vai responder, às vezes eu vou responder ou o boneco ou qualquer outro, o Caleidos, a Bruna, entendeu? Então, assim, segue a gente lá que você vai ter a atualização do projeto, né, e eu solto de vez em quando algum conteúdozinho sobre desenvolvimento de jogos lá no meu canal, tem bastante tempo que eu não posto nada lá, eu tô focando aqui 100% no TOS pra deixar o TOS bonitinho, né, e aí quando tiver um pouco mais tranquilo, assim, com a versão um pouco mais estável, eu volto a falar sobre um real engine, sobre desenvolvimento e tudo mais lá.